Juga a mão Vem com Josué lutar em Jericó Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas azuis Vem, 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 vem Vem com Josué lutar em Jericó E aí? Jericó Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas azuis Senta os montes devagar Que o Senhor vai Cerca os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim As trompetas solarão E aí? Avalando céu e chão Cerca os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas azuis Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó As duas duas ruas Ou às duas ruas Kim Vem com Josué lutar em Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muradas do... Vem, 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 vem Rai com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muradas Vá, 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 vá Sul para os montes Vem com Josué lutar em Jericó E aí, sério Vem com Josué lutar em Jericó As trompetas foram abalando o céu e o chão Certo em todos para mim Pois Jericó chegou Vem, 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 vem Vem com o Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com o Josué lutar em Jericó E as muralhas um Cê, grita! Vem com o Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com o Josué lutar em Jericó E as muralhas um Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vem com o Josué lutar em Jericó Jericó, Jericó Vem com o Josué lutar em Jericó E as muralhas um E as muralhas um E as muralhas um O Josué aviso O Josué lutar em Jericó E as muralhas um iam E as muralhas um A muralha um A muralha um O Josué lutar em Jericó Obrigado.